Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do novo podcast das aptos, podcast dos aptos e protagonistas. Se você perdeu o primeiro episódio dessa nova temporada, acesse nosso canal no YouTube e confere a história do Adiel, que foi o primeiro protagonista dessa segunda temporada. Nessa série, agora no formato de podcast, a gente vai dar oportunidade para vocês de conhecer a história dos talentos das aptos, que é uma empresa full remote, focada em projetos de transformação e aceleração digital de grandes marcas. E aí, no episódio de hoje, continuando, dando continuidade para essa nossa segunda temporada, nosso novo formato, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do Roberto, que é desenvolvedor de aplicativos móveis aqui nas apps, certo? Então, galera, já se inscreve no canal, já para deixar o like no vídeo para não perder os próximos episódios. E agora a gente vai só soltar a vinheta para poder começar o bate-papo com o Roberto para continuar esse nosso podcast. Hoje o episódio é com o Roberto. O Roberto é desenvolvedor mobile full stack com experiência diversa de trabalho, desde técnico de suporte em um grande hospital, a uma empresa especializada em tecnologia que presta serviços para órgãos municipais. E além disso também, o Roberto escreveu dois e-books que a gente soltou há pouquíssimo tempo aqui nas apps. Então, a gente vai começar perguntando, na verdade, quem é o Roberto? Que é uma pergunta que a gente gosta de começar, o protagonistas. Então, fala para a gente um pouquinho sobre você, sobre sua formação. Quando você descobriu que você gostaria de ingressar nessa área, de fazer o que você faz hoje? Top, beleza. E aí, pessoal, muito bom estar aqui. É um prazer muito grande. Bom, sou o Roberto, tenho 23 anos, e eu sou apaixonado por computador desde criança. Na minha casa tinham vários computadores, porque meu pai era jornalista e escritor, e isso me influenciou bastante. Desde os quatro anos de idade, eu era viciado em games. Lembro de jogar aqueles jogos da época do MS-DOS, no tempo do disquete. Era muito bom. E meu primeiro contato com programação foi com jogos. Quando eu era adolescente, eu gostava de criar os meus próprios servidores, desde jogos como Rabu, Minecraft, Piston Tailor. E meus primeiros trabalhos foram como webdesigner. Eu fui webdesigner por um longo tempo, no Hospital do Coração. E eu gostava bastante de mexer com Photoshop. Depois, eles me colocaram como suporte técnico, e lá eu aprendi tudo sobre hardware. Bem legal. E depois de um tempo, eu entrei para o curso de sistemas de informação, no começo de 2019, lá na FATEP. Aí, lá eu foquei bastante em programação, e brincava bastante com o Arduino. Brinca até hoje, eu acho bem legal. E no segundo período da faculdade, por intermédio de um professor, eu consegui um estágio na Prodete, que é uma empresa terezinense de processamento de dados, que presta serviços para o governo. Eu acho que serviços governos... É, posso dizer que é... São serviços públicos. E com o tempo, eu evoluí na empresa, e eles me admitiram com carteira assinada, porque eu comecei lá com estágio. E trabalhei por dois anos lá, com desenvolvimento mobile, até conhecer as apps. Aí, eu estou aqui com vocês, muito bom. Aí, você já está até entrando no nosso próximo assunto, que eu ia justamente te perguntar, como que você conheceu as apps? Bom, eu estava em busca de uma empresa, assim, que fosse de nome, sabe? Que ela tivesse um nome, que você pesquisasse no Google, ou você vê ali que tem funcionários falando da empresa, falando bem, tem aquela interação, e isso chamou bastante atenção. E... Porque, na verdade, foi uma proposta que eu recebi, que eu estava trabalhando já, aí eu recebi essa proposta, aí eu fui atrás das apps, eu vi que era desse jeito, tinha... Era bem da hora, top. E também eu gostei da proposta que eles ofereceram, gostei dos benefícios, e eu pensei, poxa, é aqui que eu tenho que ir, isso daqui vai ser o próximo passo que eu vou dar para alavancar as metas da minha vida, alavancar, sabe, o meu lado profissional. E, de fato, foi aqui, eu aprendi muita coisa com bastante gente, muita gente legal, fiz bastantes amigos aqui, e eu gosto bastante do ambiente das apps, tanto que eu estou aqui hoje e pretendo ficar bastante tempo. Foi a oportunidade que caiu no momento certo, então, né? Sim, foi. De fato, foi. E o que você faz no seu dia a dia nas apps? No meu dia a dia nas apps, bom, no início, quando eu entrei, eu fiquei ali focado no desenvolvimento mobile, eu estava focado no framework chamado React Nation, que a gente desenvolve com React Native. E fiquei, eu acho que foi durante seis meses, trabalhando com React Native, e apareceu a oportunidade de estar entrando na Universis Apps. Na Universis Apps, eu passei esse tempinho estudando e escrevendo artigo. E foi bem legal também, porque eu tive essa oportunidade de aprender coisas novas. E aí, foi mais ou menos por aí que você fez aqueles e-books também, ou por outro caminho? Foi assim, né? Foi por outro caminho. Como é que foi esse processo, então, dos e-books? Bom, quando eu entrei na Universis Apps, o pessoal me falou, ó, você pode abordar qualquer tema que você quiser. Aí, eu, na hora de procurar por um tema, eu pesquisei por assuntos em alta no mercado. Dois deles foram voltados para Big Data. Foi muito legal poder estudar sobre esses assuntos que eu não tinha visto antes. E quando eu vou escrever o artigo, eu sempre procuro deixar tudo claro. Eu gosto de saber que a pessoa pode encontrar tudo o que ela precisa para entender sobre determinado tema ali. Eu dei uma olhada nos e-books, porque, assim, eu sou completamente leiga nesses assuntos, né? Não é muito minha área. Então, eu dei uma olhada e ficou muito bom, de verdade. Porque eu tenho o costume de ver os e-books depois, antes da gente publicar. E ficou muito legal, estava muito organizadinho. Achei o máximo. Então, gente, quem está vendo isso aqui, quiser ler os e-books dele, tem tudo no nosso site. Vou deixar também na descrição do vídeo. Vai ficar tudo certinho lá. Agora, continuando no assunto dos apps ainda, como você diria, assim, quem era o Roberto antes das apps? O Roberto antes das apps, eu acho que era um profissional que estava buscando crescer no mercado de trabalho, mas que ainda não tinha contato com uma equipe super profissional, sabe? Bem preparada. E quando eu entrei nas apps, eu senti que as apps foram um complemento para mim, porque eu consegui entender como é que funciona de maneira bem profissional, as metodologias, como Scrum, que o pessoal sabe lidar bem, e na hora de gerenciar um projeto, e a estrutura de times, e tudo isso, eu acho que foi muito importante para mim, acho que era aquilo que estava faltando no meu profissional, assim, meu profissional. Então, como que você diria que a sua vida mudou depois que você entrou para as apps? Eu diria que mudou no âmbito profissional. Eu me senti mais maduro, assim, em relação à área da programação, até porque nas apps eu tive contato com vários sênios e arquitetos, e foi ali que eu consegui materializar, mais ou menos, como é que funciona ali as coisas voltadas para essa área da programação. Maravilha, então. Vamos agora falar um pouquinho da sua vida pessoal, porque a gente já está falando muito de trabalho, acho que já deu. Então, conta a vida pessoal sua, quais são os seus hobbies, o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre, essas coisas? Olha, ultimamente eu tenho jogado bastante, assim, em dispositivos mobile mesmo, BrowStars, tem também League of Legends, que é o idrift para celular, eu tenho jogado bastante, mas, assim, é, séries também, eu assisto bastante séries, bem de modo geral mesmo, eu sou bem eclético em relação ao gênero de séries, então é bem... Qual que é a sua favorita? Eu acho que a minha favorita... Pode ser, eu acho que é American Horror Story, Breaking Bad, elas são, tem uma história bem desenvolvida, bem top. American Horror Story eu já vi quatro temporadas, é muito boa, então, realmente. Roteiro muito bom. É... E de jogo, quais jogos você gosta mais? É, eu jogava no computador, jogava bastante Point Blank, jogava Preston Taylor, que é um MMORPG, e GTA V também. Agora, eu tô jogando mais em celular, eu tenho jogado mais BrowStars, o Reel de Rift, que é o League of Legends, e deixa eu ver se tem outro... Eu acho que são mais esses mesmo. É, conheço muita gente que é viciada nesses joguinhos também, então, não é normal. Sim. Tem mais alguma coisa, assim, que você gosta, tipo, de vez em quando? Ou, sei lá, alguma curiosidade? Ah, sim, eu... Geralmente, no tempo livre, eu costumo brincar com o Arduino. Eu acho o Arduino da hora. O Arduino, tipo, tem uns módulos de sensores aqui, e sensor de presença, sensor de... e luminosidade, aí, às vezes, eu monto uns projetinhos aqui e fico testando, e eu acho da hora. É, como a gente fica brincando, fica treinando ao mesmo tempo. Isso, porque mexe com programação, e é bem da hora. Ah, o Arduino é legal. Tem mais algum assunto que você queira trazer? Qualquer coisa, assim, relacionar tudo a... Vai ser tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional? Qualquer coisa. Pensando assim, eu não consigo lembrar, assim, de coisas, assim, bem... Mas, no momento, eu estou na faculdade ainda, estou desenvolvendo o meu TCC, estou quase finalizando o curso, e no dia a dia, eu busco trabalhar no TCC, para... Estou terminando e... TCC, sobre o quê? É sobre... É sobre... Vai ser sobre Big Data, vai ser... Estou tentando focar em alguns serviços da AWS, como... Vai ser parecido com um dos artigos que eu lancei aqui, que, no caso... Vai arrasar, então. É um repositório de documentos pesquisáveis, é bem legal. Obrigado. Já deu uma olhada no conteúdo da Tau também, para dar uma... Uma ajudada. Ah, sim, já, sim. As leves da Tau. Referência top. Sim. Os vídeos são maravilhosos, né? Sim. Você está falando de onde? Teresina, Piauí. Nasci aqui. Nunca fui para essa região aí, sabia? Aqui é bem quente. Eu imagino. Assim, eu estou no Rio também, está quente. Então, estou acostumada. Mas... Você já rodou o Brasil? Já fez alguma coisa, assim, já... Em vontade? Não, acho que... Eu nunca fui muito, assim, de viajar. Acho que eu... Um dos lugares que eu já fui, foi pelo Piauí mesmo. Castelo do Piauí, Piracuruca. E... Mas, sim, tenho vontade. Eu ainda pretendo que eu tenha uns amigos virtuais aí. Pretendo encontrar eles aí. Um deles está na Bahia, o outro está lá no Rio Grande do Sul. E quem sabe aí uma aventura dessa. Rio Grande do Sul está bem longe. Sim. Mas, olha, eu acho que vale. O Brasil é muito bonito, né? Vale muito a pena conhecer. Sim. Mas, bom, acho que eu já vou fechando aqui. Se você quiser fazer mais algum comentário, uma coisa que você queira compartilhar com os actors, com o pessoal que quer trabalhar nas apps, ou qualquer pessoa que esteja vendo o vídeo. Ah, eu acho que quem quiser achar um lugar top para trabalhar, um lugar que você se sinta bem, que você sabe que vai ter amigos ali, para estar com você, ele apoiando ali, as apps é um bom lugar. Porque aqui o clima é muito leve, descontraído, e a galera que sabe trabalhar bastante. Mas, e é isso aí. Quem vir para cá pode ter certeza que vai crescer bastante como profissional. Acho que é isso. Bom, então, aqui fica o segundo episódio do podcast Atos Protagonistas, né? Queria agradecer para todo mundo que assistiu, e eu espero que vocês estejam gostando desse formato. Não esqueçam também de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, para não perder os próximos episódios. E as apps também estão no LinkedIn, no Instagram, arroba as apps. Então, se você ficou com vontade de trabalhar com as apps, depois desse comentário que o Roberto fez, falando sobre a empresa, né? Elogiando a empresa. Não fui eu que falei, foi ele. Então, se vocês quiserem, e tiverem vontade de trabalhar com as apps, é só acessar a página de carreiras, que é apps.gup.io, e trabalhar com a gente. Então, é isso. Também tem o nosso site, que é www.zaps.com.br. Todos os links vão estar disponíveis na descrição do podcast, aqui no vídeo no YouTube. E, em breve, a gente vai ter outros protagonistas das apps também contando as suas histórias para a gente. É isso. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto